Paulo Pinheiro, representante da FETSET, Federação Nacional dos Trabalhadores, Empresas de Correios e Telégrafos e Similagres. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os presentes e os ouvintes, na pessoa do deputado Paulo Paim, também da companheira Graça, que estava aí na mesa da CUT. Agradecer a oportunidade, nós da Federação Nacional dos Trabalhadores e Correios, nossos 31 sindicatos, estamos presentes aqui, eu de Minas, companheiro do Rio de Janeiro, Heitor, companheiro do Espírito Santo, companheiro do Amapá, companheiro também da Bahia, nesse importante momento aqui da campanha Brasil Forte. Dizer que nós estamos aqui sob a égide da ditadura civil dos monopólios privados, sobretudo do capital financeiro, onde menos de um centésimo da população oprime e retalia 99 centésimos, mais de 99 centésimos da população mundial. Daí, o problema da neocolonização do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia, é sobretudo pelo capital norte-americano. No caso nosso dos Correios, a questão da privatização não é diferente das demais empresas, é uma política internacional, nós aqui estamos sob a mira da DHL, da TNT, da Fedex, da UPS, que utiliza, inclusive, dessa política de concessão, que, na minha opinião e da opinião da Fentec, é uma legalização do roubo da ECT, na medida em que você vê que a política de concessão, ela cria condições para fechamento de milhares de agências de Correios e abertura de milhares de agências franqueadas, que teve um lucro, nesses últimos dois anos, de 37%, segundo o próprio Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EES. Quer dizer, é uma situação delicada, nós estamos em vias de fechar mais de 775 agências, que essa é a proposta inicial da empresa, com mais de 5 mil trabalhadores, e, em contrapartida, você entrega isso tudo à mão da iniciativa privada. As agências de franquia, elas têm o direito de operar 23 dias com o capital dos Correios, produto da venda dos produtos da ECT, e depois devolver somente 80% do principal. Daí falam que o Correio não dá lucro. O Correio dá muito lucro, embora esse não seja o objetivo do Correio. O monopólio postal é uma obrigação do Estado. E o Correio não é para dar lucro, é para servir a população brasileira, serviço de qualidade. E eu acredito que esse também é o objetivo maior das estatais, motivo pelo qual nós temos que pegar essa campanha Brasil forte e fazer dela um compromisso de luta e de integração com a população. A população brasileira é a maior prejudicada com a entrega da soberania nacional, com a entrega de todas as benfeitorias que as estatais fazem. O micro, pequeno e médio empresário também vai sofrer com a privatização, sobretudo a privatização dos Correios. E nós não podemos aceitar a política de desmonte e o rebaixamento do poder de compra e do salário da população brasileira e, muito menos, aceitar a precarização das relações de trabalho. Então, nós, da Fentec, nos somamos a essa iniciativa e estamos juntos a organizar esse trabalho. Estamos em campanha salarial e estamos prontos para encarar essa parada nas ruas com todos os companheiros aqui presentes. Muito obrigado. Muito bem, Pedro Paulo Pinheiro, que falou pela Fentec. É bom lembrar que, quando eu soube dessa posição deles de quererem demitir 5 mil e fecharem cerca de... falavam em 500, 700 agências, enfim, nós fizemos uma audiência pública aqui. Essa casa ficou lotada, inclusive a sala ao lado. E eu me lembro que, no encerramento, o presidente da companhia atual disse... disse não, não é bem assim que está sendo dito na mesa, todos que estavam na mesa reafirmaram o que você disse e o plenário também. Nós não pretendemos, esse ano, fechar nenhuma agência e não demitir os 5 mil. E daí, quando ele falou esse ano, o plenário... sim, mas o ano que vem... Daí, o ano que vem, não me comprometo com nada. E daí, eu falei para o plenário, na linha que nós falamos aqui hoje, o ano que vem, se Deus quiser e os homens e as mulheres ajudarem, esse governo não vai estar aí mais e, consequentemente, quem vai decidir se vai ter privatização ou não será o novo governo, que eu espero que seja um, que seja contra a privatização dos Correios, que é o orgulho nacional nosso, fechar nenhuma agência e não demitir ninguém. Queremos, senador Paim, que você continue sendo esse parceiro nosso desde 90 e... desde 90, quando você era da CUT, na década de 80, mas desde quando você era deputado federal em 94, que nos auxiliou, intermediando aquela ocupação nossa, quando voltamos milhares de companheiros demitidos, anistiados. E o Correio é a maior empresa de perseguição a trabalhadores, atividades antissindicais e de demissões aos ativistas políticos e sindicais. Muito bem, mas foi a luta de vocês com aqueles movimentos que nós conseguimos 30% do adicional de risco, né? Foi uma luta enorme e me lembro, o Lula foi fazer um comício no Rio Grande do Sul e eu fui falar com ele, Lula, o pessoal está aí, a comissão está aí e está tudo pagado. Entendeu? Não, deixa que eu encerro aqui e desço lá. E desceu, falou com a comissão, que vocês representam muito bem, e a partir daí, vocês negociaram, eu só encaminhei, fiz no meio de campo, e foi garantido os 30%. O mérito é de vocês e da categoria, viu? Parabéns aos nossos queridos Correios. Obrigado. 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 Obrigado.